Veio diretamente de Hiroshima e promete ser uma verdadeira bomba no mundo do SUV. O Mazda CX-7 prima por um design inovador, uma postura desportiva e aerodinâmica. Depois dos Estados Unidos e do Japão, chega agora à Europa. Como sempre, mostramos-lhe em primeira mão todas as novidades, mesmo antes da entrada no mercado nacional. Neste caso, o início da comercialização do crossover nipónico está agendada para o final de setembro. Está aprovado que a grande parte das nossas decisões de compra é condicionada pelo sentido da visão e neste aspecto, o CX-7 marca muitos pontos. Visualmente, é bem atrativo. As linhas vincadas e simultaneamente fluídas não deixam ninguém diferente. A linha do tejadinho descendente, a partir do pilar B, que veio de encontro no pilar C à linha de cintura ascendente, resultam numa silhueta elegante com rasgos desportivos. É uma aposta de design bem conseguida, não só esteticamente, mas também em termos aerodinâmicos e prová-los estão os valores do coeficiente de aerodinâmica de apenas 0,34. Para já está disponível apenas este motor a gasolina, MZR 2.3, bem conhecido do Mazda 6 MPS e do Mazda 3 MPS. A verdade é que o nosso mercado é a gás óleo e a falta de um motor diesel é a maior falha deste CX-7 para a concorrência. De início não estará disponível, mas a marca confirmou ao TV Turbo que está em desenvolvimento uma versão diesel que será lançada no decorrer de 2008, cujas características desconhecemos. Em relação ao motor 2.3, as prestações são conhecidas dos automóveis que vestem a sigla MPS, ainda que neste caso, como é óbvio, devido às dimensões do CX-7, as reações são ligeiramente mais lentas por comparação com o 6 e o 3 MPS, porque, de resto, este SUV não tem nada de lento. Antes, pelo contrário, só para ter uma ideia, o CX-7 chega dos 0 aos 100 kmh em apenas 8 segundos, por incrível que pareça, pesa apenas 1.700 kg, o que dá uma grande ajuda na hora de acelerar. Trava bem, é um pouco mais pachorrento nas recuperações. Este SUV de 5 lugares garante uma posição de condução alta, é silencioso e confortável. Apesar do sistema de tração permanente não foi feito para andar fora de estrada, sobretudo por causa da fraca altura ao sol na frente do carro e pela inexistência de redutoras. Mas a verdade é que a maioria dos utilizadores do SUV raramente se atreve por trilhos mais complicados. Em asfalto, o CX-7 promete viagens confortáveis. O espaço é abundante, assim como a lista de opções de equipamento, que ainda não estão definidas por mercados, mas vão desde o cruze control, volante com comandos de rádio, bancos em tela ou faróis de Shannon. Os preços ainda não foram divulgados, mas andarão entre os 50 e os 55 mil euros. Não é fácil agradar aos europeus e a Mazda tem essa noção bem presente. Daí que este CX-7 surpreenda não só por fora, como também por dentro, nomeadamente nos materiais utilizados. Ainda assim, há por nós a limar, como por exemplo o volante, que é regulável apenas em altura. No automóvel do nosso ensaio, o banco do condutor era regulado eletricamente, já o banco do lado tinha regulação manual. São detalhes a ter em conta, sobretudo na hora de configurar o automóvel. Em relação à sensação de condução, a suspensão absorve bastante bem as irregularidades da estrada e evita o balançar é excessivo da carroçaria, que é algo típico deste género de automóveis. O segmento do SUV é um dos que está a registrar o maior crescimento na Europa, com destaque para os crossover não premium. Este CX-7 era a aposta que faltava à Mazda para acompanhar a concorrência. Toda a gente para para o ver, para convencer definitivamente, fica a faltar o motor diesel.